Sempre vídeo, gente, tudo bem com vocês? Eu sempre falo gente, eu falo muita, muita palavra gente. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu hoje, na diferente localização lá fora da minha casa, tô sentando pra ventando ventinho fresco porque em casa tá muito calor. E hoje eu decidi contar pra vocês sobre coisas que eu amo no Brasil. Gente, eu quero começar do que o Brasil é um país maravilhoso. Nossa, eu nem poderia sonhar que eu poderia estar no Brasil agora, sentar aqui lá fora e conversar com vocês, gravar um vídeo para o YouTube e eu tô muito, muito feliz e agora eu vou contar pra vocês tudo, tudo que eu adoro, adoro, amo no Brasil. Como aqui vocês falam no Brasil, então bora. Eu sou Ekaterina, uma russa que mora no Brasil e aprendendo português. Mas pelos meus erros que eu faço, você já deve entender que eu não sou muito, muito boa em português. Todo mundo que me conhece já sabe que eu adoro açaí. Gente, é uma comida maravilhosa, muito gostosa. Inclusive, ontem eu descobri que açaí não se come originalmente com coisas doces. O quê? O original açaí, a gente não tem gosto e ele se come com salgadas coisas. Eu fiquei muito chocada mesmo, porque quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no Paraná, aqui no sul e primeira coisa que eu provei brasileira mesmo, era açaí. Com leite condensado, morango, kiwi. E nossa, eu adorei, pensei, eu falei, nossa, que delícia. Meus pais estão com uma inveja. Eles querem muito provar esse açaí. Eu acho que é até possível encontrar na Rússia. Não. Mas sem encontrar, vai custar muito caro. Quando eu vou para o nordeste, eu vou provar açaí com coisa salgada. Próxima coisa, que sem aquela coisa, eu não consigo mais viver na vida, no mundo. Gente, é chinele. É chinele, meu Deus do céu. Como que chama? Esqueci. Havaianas. Gente, Havaianas é agora parte da minha vida. Eu vou com Havaianas para todo que lugar. Eu até tomo banho com Havaianas. Isso parece tão estranho tomar banho com chinele mesmo. Na Rússia, a gente toma banho com chinele se a gente vai para sauna ou para piscina pública, sei lá. Lá, claro, né? Você usa. Mas em casa, nós não usamos chinele. O máximo que pode ser uns chineles de pano. Quando você escolhe algum presente para trazer para o russo, Havaianas é um presente muito, muito legal, porque Havaianas é só o que tem no Brasil. É muito legal. Então, é como um souvenir. Eu acho, quando eu vou para a Rússia visitar meus pais, eles vão pensar que eu sou doida. Eu, por exemplo, nunca na minha vida, antes de chegar para o Brasil, usava chinele. Só estava com meias. Porque eu adoro caminhar em casa com meias. Mas agora, não. Gente, eu sei, eu fico sem chinele. Eu começo a ser irritada, porque fica grudendo o pé, sabe? E aí, meu Deus, não dá. Não dá. Parabéns para vocês, Brasil, brasileiros. Chinele é uma coisa muito boa. Número 5. Gente, isso é cachorro quente. Meu Deus, eu adoro o jeito de vocês de cozinhar cachorro quente. Sem dúvida, eu gosto de jeito americano, só um pauzinho, mostarda, ketchup, salsicha, delícia. O seu cachorro quente tem muita coisa. Ele fica tão, tão gostoso. Você come só um pauzinho e já fica satisfeito. E uma detalhe, uma detalhezinha pequena que eu amo é batata palha. Gente, na Rússia, não tem batata palha. Então, imagina, para uma Rússia, batata palha é a coisa mais sagrada do mundo. Meu Deus! Quando eu cheguei, eu provei minha primeira vez na vida, cachorro quente, era bem estranho, porque eu tava olhando na panela e tinha muita, muita coisas redondas. Só depois eu percebi que era salsicha picada com molho. Quando eu provei, eu pensei, nossa, que delícia, meu Deus do céu! E eu fiz uma promessa para mim, quando eu vou para a Rússia, eu vou levar batata palha e eu vou fazer de jeito brasileiro, cachorro quente na Rússia. Eu acho que meus pais vão adorar. Próxima coisa! Número 4! Gente, eu tava viajando na Rio Grande do Sul, acho que é um mês atrás. Eu percebi aqui, morando no Sul, porque eu moro na Paraná, pessoas no Sul muito, muito gostam da chimarrão. Na Rio Grande do Sul, ainda mais chimarrão que na Paraná. Quando eu provei a primeira vez, eu tinha uma dorzinha no estômago, porque achei erva muito forte. Mas eu percebo como a gente toma três cuias, quatro cuias por vez. Eu tava ficando triste, porque é uma coisa tão tradicional que eu não posso tomar. Eu achei uma alternativa. Gente, é um tererê. Eu não sei se vocês conhecem essa bebida. É uma erva, só que não é tão forte e ela é gelada, com água gelada. Eu comprei erva com oitela e abacaxi. Nossa, muito bom! É, pra falar a verdade, eu não tomo todo dia tererê, mas é muito gostoso. E eu também percebi que os brasileiros adoram decorar suas cuias, por exemplo, com chumarrão. Eles compram tanto de caraçais, de caraçois, flancinhos, andinhos, e colocam tudo em cima da cuia. Aí fica lá, balançando esses negócios. Número 3. Gente, eu já falei no início do vídeo que brasileiros são gênios. Eles inventaram uma coisa tão legal. Eu espero que foi inventado no Brasil. Aqueles negócios onde você guarda sacolinhas, não como nós guardamos sacola na sacola, sacola na sacola. Tem um negócio que é feito de crochê, que se chama puxa saco. Meu Deus, o nome é tão estranho, porque puxa saco é uma expressão quando você incomoda a pessoa. Não? O que que puxa saco? Meu Deus. Esse negócio de puxa saco, gente. Eu também tenho. É muito legal. Meu Deus, gente. É uma negocinha tão bonitinho, com florzinhos tudo feito. Aí tem, você pode guardar muitas sacolinhas lá. E tem muitas mais coisas que é feito pra casa. Como, por exemplo, tipo, um cobertorzinha pra balão de gás, que também é feito de crochê. Balão de gás não é muito bonito, né? E então eu tinha uma ideia pra decorar. Colocar uma cobertorzinha muito linda por cima e deixar bonito. Ou, por exemplo, aquele negócio que... Desculpa, mas eu nem enviei como que isso chama. Aquele negócio que tem no banheiro, com buracos, onde você coloca papel higiênico. Ideal, gente. É muito bom. Também feita de crochê. Deixa sua casa tão bonitinha. Geralmente, eu percebo que todas as coisas, por exemplo, liquidificador, também tem um cobertor de crochê. Fogão tem cobertor de crochê. Balão de gás tem cobertor de crochê. Liquidificador também tem cobertor. Nossa, gente. É muito bom. Eu vou trazer pra minha avó. Ela vai ficar muito feliz. Isso deixa a casa tão bonitinha e fofa. Parabéns, gente. Muito bom. Mais uma coisa que eu adoro. E quando me convidam para uma festinha de criança ou alguma festinha. Eu adoro ir só por causa dos pastelzinhos e algumas coxinhas que vai ter lá da comida. Tipo, petiscos. Nossa, esses pastelzinhos e coxinhas tão deliciosos. Especialmente, eu gosto da massa que tem na coxinha. Ela é muito macia. Você coloca e parece que ela derrete na sua boca. Tem também com queijo. É queijo catupiry? Catupiry? Eu imagino que é queijo catupiry. Meu Deus, é muito gostoso, gente. Se um dia eu vou morar fora do Brasil, eu realmente vou sentir muita saudade disso. E eu adoro que quando você tem muitos pastéis na prato, pastelzinhos na prato, pode ser... você pega e não vai ser com carne. Pode ser, vai ser com queijo, com frango. Por sua adivinhação. Você tem que adivinhar com o que vem. É muito bom. Quando tem aniversário, eu sempre peço uma caixa dos petiscos para meus amigos. E coxinhas são bem legais. Eu ouvi na internet que também existem caixinhas com camarão, com negócio que está saindo da coxinha. Eu nunca provei. Não sei se isso é gostoso. Ainda não tinha nenhuma possibilidade. Mas eu vou provar com certeza. E última coisa, que é uma coisa muito sagrada para mim, e eu acredito que é sagrada para qualquer brasileiro, é churrasquinho, churrasco, carninha gostosa. Realmente, churrasco do Brasil é uma coisa que não tem em outro lugar. O processo de fazer churrasco, me parece que é alguma coisa tão ritual. Eu estava no churrasco um dia, na casa do nosso amigo, e ele estava me mostrando que existem tipos de cortes. Barbalheta, patinho, sei lá. Nossa, eu nem me lembro mais de tipos de cortes, mas era tão profissional, tudo tão delicadinho, cortando a carne. Brasileiros realmente importam com isso. Como eu percebi, as pessoas gostam de dar a presente, uma tábua para cortar carne com o teu nome, uma faca bem apontada, também com o teu nome. Muito, muito chique, gente. Muito gostoso o churrasco daqui. Eu queria que meus amigos da Rússia provassem o churrasco do Brasil. E quando pela minha primeira vez eu vi como estava temperando o churrasco, eu vi só assim, pedaço de carne, sal. Tudo sal, assim. Eu pensei, Jesus, que salgado, meu Deus, como que comer isso? Mas na verdade não, é muito bom. Meu Deus, muito gostoso. Água na boca. Eu adoro essas jantas, festas de churrasco, porque primeiro eles colocam churrasco, carne. Na entrada sempre vem pau de alho. Jesus. Não consigo viver sem pau de alho agora. Gente do céu. Aí vem pau de alho, vem linguiçinha, asinhas de galinha, que eu adoro demais. Aconteceu comigo a última vez? Eu estava esperando pegar uma asinha de frango. Sabe quando pega no prato e dá para a primeira, para a segunda, para a terceira? Eu era tão, tão no final que não sobrou nenhuma asinha para mim. Nossa, eu fiquei tão triste. E eu fui para frente, para expirar minha asa. Por favor, né? Mas fora da brincadeira, churrasco brasileiro, é tudo de bom. Eu já vi muitos estrangeiros que comentaram sobre o Brasil. E todo mundo sempre adora as comidas daqui, adora as pessoas, o povo aqui muito aberto, muito legal. Eu concordo. O Brasil é um país maravilhoso. E tem tanta coisa que eu ainda preciso descobrir aqui no Brasil. Porque eu fui só no sul e só nos dois estados. O que vai me inspirar quando eu vou para o Amazonas ou para o Nordeste? Eu quero conhecer muita, muita, muita mesmo. Quero ser uma gringa russa brasileira que vai abrir novas terras no Brasil. E gente, isso foi as coisas que eu amo. E claro, isso não todas as coisas, porque se eu vou sentar e contar tudo, a gente vai sair só amanhã daqui. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Se vocês gostam do meu conteúdo, se inscrevam no meu canal, coloquem like, coloquem no comentário o que vocês acham coisa mais legal do Brasil. Vocês brasileiros, o que vocês gostam mais? Porque eu tenho muita curiosidade para saber, né? Mesmo sendo brasileiro, talvez vocês não gostem de alguma coisa que eu comentei. Para cá e muito grande beijo para vocês. Mua!